Oi pessoal, estamos vivendo uma nova fase. Com a pandemia do coronavírus, mudamos as nossas rotinas, mudamos os nossos trabalhos e nós também mudamos. Estamos em home office nesse período, representando as reportagens que foram destaque no Rio Grande Rural. E nessa edição você vai ver os seguintes assuntos. No município de Casca, a agroindústria de farinha de milho garante geração de renda e sucessão familiar. Em Pelotas, a produção de pêssego em consórcio com tomate, como diversificação de culturas. Um sistema que melhora o aproveitamento das pastagens para a alimentação do rebanho. Em Liberato Salzano, o trabalho social da Emater com a ecoterapia para pessoas com deficiência. A Organização de Apicultores qualifica a produção de mel em balneário pinhal. E como utilizar esse poderoso alimento na receita da semana? O Rio Grande Rural é produzido pela Emater Ascar Gaúcha, conveniada à Secretaria da Agricultura, Tecuária e Desenvolvimento Rural do Rio Grande do Sul. Assista no domingo às 8 horas da manhã na TVE e também nas emissoras parceiras. TV Brasil, Rede Vida, TV Assembleia, TV Caxias, TV Campos, UFSM, TV OCEPEL, TV Unisc e Agro Brasil TV. Confira também através do youtube.com.br. www.emateras.com.br